E a Bianca me compartilhou que ela teve um sonho com a árvore de poder dela. Eu falei, nossa, Bianca, que bom! Então eu lembrei que eu tinha prometido e é o que a gente vai fazer hoje. Não sei se mais alguém já viu qual é a árvore de poder. São sempre representações simbólicas. Os animais também, os arquétipos, tudo é uma representação, uma forma de traduzir a nós e as nossas particularidades, nossa energia. É uma forma, sempre é uma forma de representar o nosso poder pessoal. Então pode vir na forma de árvore, de um animal, de uma pedra. Qual é a nossa nota, a nossa afinação? Qual é a nossa... Então a gente pode colocar muitas traduções buscando explicar melhor o inexplicável. E às vezes não dá para dizer que tipo de pessoa somos. Que tipo de pessoa sou eu? Sei lá, eu tenho alguns adjetivos que eu poderia usar, mas ainda é subjetivo, né? Porque que quantidade de bom, que quantidade de belo, que quantidade de tranquilo, que quantidade, né? E aí isso ajuda a qualificar. Marielsa perguntou que ela já conhece a árvore dela, né? A Bianca também sonhou com a árvore dela. Em primeiro lugar, perguntar se é a árvore de poder, né? Se ela é essa mesmo. E observar como ela é uma representação da nossa vitalidade. Ela é também um ensinamento direto sobre ciclo. Que é uma das coisas bem centrais no xamanismo. A compreensão e o acatar o círculo. Por isso que o feminino sagrado e o xamanismo não deveriam se dissociar. Porque as mulheres são mantenedoras de ciclos. Então, elas montam o calendário do tempo, né? Através da menstruação. Então, a árvore também, ela tem esse tipo de ensinamento. Pode ser que ela seja, pode ser que essa árvore seja um outro jeito de explicar o animal de poder, né? E dar mais detalhamento. Porque, por exemplo, puxa, tem quantos tipos de raposa? Quantos tipos de aranha? Quantos tipos de cobra? É uma serpente? É uma cobra? Sabe? Tem muitas variações. Às vezes, a gente sabe que é uma coruja. E não mais do que isso. Olhar a mesma coisa sobre vários aspectos. Na nossa parte vegetal. E já fomos vegetal em algum momento dessas encarnações infinitas. É uma parte que não sai correndo, né? Como um animal. E ela tem uma função muito grande na nossa... É na estabilidade. É quando a gente... É a força de uma árvore. É a beleza. É a sabedoria de uma árvore. Onde que ela está? Isso no nosso poder pessoal. Se ela é frutífera. Se ela dá flores. Qual a estação dela. Se ela cai folhas. Como ela tem o ciclo dela. É uma árvore de madeira mole e rápida. Que vive pouco tempo. É uma árvore muito longeva. De madeira dura. O perfume. Então, essa qualidade. Então, o primeiro ponto. Checar se é isso. Se é ela mesmo. Mas quem já conheceu. Ou quiser. E der tempo de estender a viagem. Essa árvore pode ser uma porta de entrada. Ela não deixa de ser uma representação da nossa árvore da vida. Então, a gente pode, através dela. É um portal. Para passar para multidimensões. Quando a gente navega dentro da seiva. E tem uma viagem que eu faço específica. Que é uma iniciação de jurema. Mas é onde a gente transforma o nosso sangue. No sangue na seiva da árvore. E a gente não tem mais diferença entre nós. E a compreensão vegetal. Então, a gente pode usar essa árvore também. Como uma passagem para muitos mundos. Para os subterrâneos. Através da raiz. Para as copas. Para os lugares mais frescos. Mais tenros da árvore. E podemos também visualizar a circulação de todas essas realidades. Esses substratos de possibilidades de existência. Eu chamo de mundos. São faixas de possibilidades. Mais densas. Menos densas. Nenhuma melhor ou pior que a outra. Mas com diferenças. Então, essa é a viagem. E é um outro jeito. A Olga comprou um baralho de árvores. Que incrível. Que incrível. É também uma outra forma. Da gente melhorar a nossa comunicação. Porque as árvores conversam através das raízes. Elas têm um sistema muito requintado. De comunicação entre uma árvore e outra. Por isso que árvores isoladas. Elas têm uma energia bem diferente. Do que uma árvore que está no meio de uma floresta. Ou de um grupo. E quando a gente sai com a percepção aberta. A consciência expandida. Para observar isso. Por exemplo. Eu ando, sei lá. Caminhando pela Rebouças. A Vida Rebouças. Que é uma avenida bem larga. Aqui de São Paulo. É daquelas bem largas e bem movimentadas. Existem algumas árvores nos canteiros centrais. E é muito engraçado. Como uma árvore bem distante da outra. Dá para perceber a dificuldade que elas têm. Mas elas conseguem fazer uma rede. Então, quando a gente acessa também a nossa árvore. Melhora um outro jeito de a gente lembrar. Que a gente está conectado a todas as outras árvores humanas. Então, é isso. Dá para navegar nas partes dela. Mergulhar. Entrar por dentro dela. E como animal de poder compreender o que aquela sabedoria se conecta com a minha expressão. E é muito engraçado. Tem uma olhada bem. Não é algo que a gente deve estar sendo criado. Obrigado.